Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? O que umido tá vendo? Independente de agora que miliana batalha aqui eu não falho Eu não faço perversos, eu vim de longe pra car**** Então, meu mano, aqui eu faço mel Independente, se não seja batalha de goltonite aqui se fudull Eu vim de longe pra car**** Eu tô vendo o sorr xuxato e tá tudo bem Um é uma liga de São Paulo, outro no Rio de Janeiro do Sul, você não é melhor que ninguém Então, você tem que aprender que tem vários caras aí que estão na mesma correria que você Aí, mas é de boa maneira o culotar, cara, e agora eu deixo você responder Deixa eu responder, meu mano, graças a Deus que eles estão na estrada Só que vivem no rito nas obras e eu estou tentando colocar o culo mapa Mano, independente de quem veio de longe, ninguém é melhor que ninguém Só que junta o estado do Rio, São Paulo e Rio e a gente vai além É, estou vendo que você é tipo um acion, mas não deve ser arqueóloga Você quer colocar o culo mapa, então para esse MC e virar geóloga Porque é assim que você vai conseguir fazer isso, você não proclina É, do tipo de geóloga que não sabe localizar o sul no livro de geografia No livro de geografia, só que meu mano tem multidisciplina Já que eu vou virar geóloga, eu falo no chão pra achar o milionário com a rima Só que agora eu vou discordar, mas não precisa de geografia, o meu nível de rima nem dá pra achar É falso relevo, eu sei que sua rima é fraca, você paga 50 centavos É, que do seu passo só sai catinda e o seu pescoço hoje sai encerrado, entendeu? Você tem que aprender geografia, então pega o livro pra ler Que aí você vai ver que isso é piúma brasileiro Só pra você poder entender Quem terminou com a pressa, bate em volta Eu reboto esperando por mim Estou chapado, estou bebendo da mãe Cheguei lá de cima, você tá, nos vemos rimar DJ DJ Cheguei lá de cima, você tá, nos vemos rimar DJ 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 Eu tô rimando com essa garota aqui da princesinha, mas tem o nome Sofia Você tem o tipo de cara da menina que coloca assim Antes eu sofria, hoje eu sofria Tem aquele tipo de status que coloca lá no Facebook, mas não tem Só queria essa batalha aqui, você que se alto cu Eu sou uma puta rima, finge, agora nem pra obrigação Na verdade eu sofria, é sociologia, meu mano pra matar a informação Não, pode ficar coragem, só fica agora, você só fala merda Só que essa pita de filme eu sofria no mundo de sorrisse, não faz pra mim ser Ah, esqueça essa porra, porque pelo que eu tô vendo, você tá rimando, você tá parecendo esquisita Você deve ser a Sofia, só se for o diretor do aflacato da chiquitita Enquanto você vai pensar, porque exerce duas horas Mas eu não sou do tipo dos cara que vai dar vacilação e fala merda, 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 merda Ah, você veio do sul, deve ter um rolê de babalinho, mas vai que não tem circo, nós araboça Para você ver que eu vou fazer o bem facinho Pois agora eu vou ter que falar, que aqui é igual mais pra, nada mais pra, olha a situação Deu um da asa pobre, uma pena que o circo deu trapézio pro leão Trapézio pro leão, só que deu um ano nesse pra você ver Você começou falando que é o leão do sul, depois leão, me explica o que tem a ver Só que agora, parceiro, você até tá me perdendo? É que é foda, meu amor, eu vim do sul, mas agora eu vou perder pro salmão Caralho, brava Essa é a primeira vez, né, por favor, aqui Última batalha, brinca rodada Barulho pra quem gostou mais da rirão do Maragueta Barulho pra Sofia Barulho pra Sofia Barulho no próximo Maragueta Maragueta pra próxima Jack Faz o crema